Música 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 Sim, 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 sim Obrigado. Eu não posso falar que eu não posso falar? Eu não posso falar que eu não posso falar? Enfim Tchau! Amém. 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 Esses anos 20 anos Deu um ano Decidência Descubriê-se 2 anos 2 anos 2 anos Peraí-se Por exemplo Eu digo que não sei... Peraí-se até o ano Peraí-se Para ver que não está Peraí-se Obrigado.